Música Galera, veio um menino aqui, jogador de Minecraft Ele falou pra mim que ele queria bater foto com a gente Que ele acompanhava o canal, ele tem em torno aí dos 12 anos Olha aí, olha o menino, mano, a gente mereceu Bom dia de nenê, bom dia de nenê, ó A gente mereceu, mano, uns 8 anos, tirando aquela barbicha, mano Olha isso, olha bacana, olha bacana O que você acha disso? O que você acha disso, Rafa? Ele ficou bem Ficou bem, ficou bem feio Tá com a casa de palha, parece do Michael Jackson, mas tá bom Mano, olha isso, e o pior é que, o bom é que ele não sai do quarto Porque se ele saísse do quarto e tomasse sol com a barbicha A hora que ele tirasse a barbicha, ia ficar uma marca branca Mas como ele não toma sol, assim, ele não vê a luz do dia, ele tá suave Ô galera, vocês tem barba aí? Já tiraram a barba alguma vez? Tipo, uma barba grandona? Comenta aí embaixo e manda snap, mano Manda snap O snap da barba O snap da barba Snap da barba Não, eu tenho que criar um hashtag Snap da barba Snap da barba É, você bate o snap Hashtag barbudo É, você bate o snap, com a sua barba E aí você põe hashtag snap da barba Snap da barba? Snap da barba Snap da barba Embaixo assim da foto E é nóis Eu nunca tive barba, então eu não vou poder mandar uma foto com barba A não ser que o Rafa faça uma montagem no Photoshop Caso não, fica parada aí O Rafa vai colocar uma barba Vocês tem a oportunidade agora de bater um print E me fazer com barba, hein? Então vamos lá, só quero ver Dá pra fazer umas barba desenhadas, tá ligado? Desenhar uns bagulhos assim, dá pra fazer, dá pra fazer Então, olha, comenta aí embaixo Faz um... Tira uns prints, manda uns links aí que eu quero ver qual vai ser a barba mais da hora, hein? Depois a gente pensa em alguma coisa pro cara fazer a melhor barba aqui E é nóis, tamo junto Galera, quem viu a montagem dessa máquina aqui do Alan, cara? A máquina ficou cabulosa e, mano, você vai ver que ela ficou cabulosa agora que vai ter os jogos, tá ligado? Só que, mano, eu incrementei, fiz um incremento ali muito da hora Que é o logozinho da Oculus ali, mano, em croma que ficou cabuloso Esse gabinete, mano, esse gabinete preto fosco com o logo fica muito animal, fica mó bonito, cara E eu coloquei ele ali, dá um destaque legal, dá pra vocês verem que, mano, dá um destaque legal, não dá? E aí, cara, eu vou rodar um GTA aqui GTA, galera, gosta bastante, vai ter benchmark fixo E eu vou jogar um pouquinho também pra mostrar pra vocês que a máquina é cabulosa Rainbow Six, cara, a galera toda vez pede nos comentários Rainbow Six Não é um jogo pesado, mas eu vou trazer pra vocês verem que roda, tá ligado? E eu vou trazer também Rise of the Tomb Raider, que é um dos mais pesados desses três Na verdade, é um dos jogos mais pesados Então eu vou trazer Rise of the Tomb Raider também E, mano, a máquina roda tudo Eu já testei aqui, já joguei um pouquinho E, mano, tenho o que dizer, a máquina é cabulosa, né? É simplesmente cabulosa Se você não viu a montagem dela aí na descrição Tá o link da montagem dessa máquina Eu não vou falar a configuração pra você justamente ir lá assistir, tá ligado? É, até que eu assisti aquele videozinho, ficou muito bom também Então, mano, vamos rodar uns testes aí e vambora Now, usually we don't do this, but, uh, I think I'm gonna need a little help from the horn section Is that all right? Yeah! And it goes a little something like this Here we go! Na, 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 na Here we go! Galera, finalizamos os testes aqui da máquina do Alan Mano, a máquina roda tudo tranquilo Vocês viram nos testes aí Eu até matei um cara no Rainbow Six Cara, eu não sei, mas eu tô ficando bom nesse jogo, cara Acho que eu vou entrar nos times aí Eu tô dormindo tarde, todo dia treinando, cara Se alguém quiser me convidar pra um time de Rainbow Six aí Ainda não Mas daqui a pouco eu tô bom pra jogar os, matar os caras aí Mano, a máquina é boa Rodamos, rodamos tudo tranquilo aqui Os três jogos, super tranquilo Até mesmo Rise of the Tomb Raider Que é um jogo muito pesado Ela rodou super tranquilo E vocês viram que a qualidade gráfica tava no ultra ali Estralando, mano, muito da hora E cara, se você se atentou muito àquele logo ali Piscando, croma, muito da hora Se você viu também a máquina do Filena Que a gente fez uma personalização ali Ela tá aí na descrição, caso você não tenha visto Cara, e você quer essa personalização na sua máquina Você tem uma Ghost Na verdade, você quer uma Ghost Você quer uma Predator E você quer essa personalização também única pra você aí Cara, vem aqui na loja Troca uma ideia comigo, mano Troca uma ideia comigo Que a gente faz um negócio legal pra você A gente encaixa alguma coisa bem bacana Pra você fazer uma personalização e ter uma máquina única aí Beleza, galera? É nóis, tamo junto Mano, você é louco Eu vou jogar Rainbow Six agora e vou matar todo mundo Galera, esse vídeo se encerra por aqui, mano Mas ele ficou muito da hora Eu zoei no Felipe lá, mano O Felipe com aquela barba, tá muito engraçado Eu olho pra ele e dou risada, velho E eu queria pedir a todos Eu queria ver a força de vocês Que eu sei que vocês têm muita força, cara Pra se inscrever no meu canal O meu canal tá aí na descrição, é Gustavo Rockets Eu comento sempre aí nos comentários Ajudando vocês com algumas coisas Sou eu mesmo aquele perfil Todo mundo fala que é fake, mas não é Sou eu mesmo E ele tá na descrição Se inscreve lá Não tem vídeo, mas vai ter, mano Eu vou fazer uns vídeos legais e tal Então, mano, se inscreve lá No Gustavo Rockets Que sou eu mesmo Quero ver a força de todos vocês Então eu quero que vocês vão lá Demorou? É nóis, galera Tamo junto E não esquece de ativar o sininho lá Pra vocês serem notificados dos vídeos Demorou? É nóis Deixa seu like, valeu e um abraço